Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa esse vlog aqui no memorial das Torres Gêmeas A gente tá bem no lugar de onde as Torres Gêmeas ficavam E a gente vai mostrar pra vocês o que construíram e aonde era certinho O local das Torres Gêmeas E aí 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, tira o braço, por favor. Mãe, tira o braço. Mãe, tira o braço. Mãe, tira o braço. 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 Depois de que a gente vai embora Praticamente, olha só Então aí, gente Como se a gente Se a gente for embora, gente Foi isso, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, cliquem no gostei Se inscrevam no canal aqui embaixo Um beijão e até o próximo vídeo Tchau Tchau